E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a minha amiga Letícia. Oi, gente! E ela decidiu fazer uma mudança radical. E, cara, vai fazer uma ação super bacana. Ela vai doar o cabelo pra Fundação Laço Rosa. Depois eu vou marcar eles aí também, tá bom? Então vamos começar a transformação, hein? Ó, ó, ó! E aí, galera? Olha aí! Olha o resultado da transformação no cabelo da Lê, aquele cabelão! Ó! Arrasou, pai! O que você achou, Lê? Tá lindo! Ficou lindo, né? E aí a boa ação vai pro Laço Rosa. Isso! Daqui a pouco eu vou marcar aqui. E, ó, Lê, sucesso com o cabelo novo, você ficou linda!